Uma cidade na Polônia prometeu premiar o primeiro casal que tiver um filho do sexo masculino. Imagine só, curiosamente, há quase 10 anos, o município só registra o nascimento de meninas. A cidade, localizada ao sul da Polônia, abriga hoje apenas 300 habitantes, a maioria mulheres. Autoridades afirmam que desde 2010 não é registrado o nascimento de nenhum menino. Além de inusitada, essa situação gerou preocupação em relação a quem vai assumir no futuro o trabalho nas lavouras. Segundo a Prefeitura, quem der à luz o primeiro filho menino terá uma boa surpresa.